São Paulo Boat Show 2019, estou aqui com o Marco Garcia e ele vai contar um pouquinho para vocês sobre esse lançamento da Aventura Marine, que é a V220 Surf. Tati, em primeiro lugar a gente entrou no novo nicho de mercado. A gente veio para o São Paulo Boat Show apresentar um barco voltado a esporte, voltado a um esporte que mais cresce no mundo, que é a prática do wakeboard. E esse barco tem tudo o que o praticante precisa, desde a acomodação de bancos, como tecnologia de flaps eletrônicos, sistema de lastreamento com dois tanques individuais, piloto automático, onde você consegue configurar o tipo de onda que você quer. E o mais inovador é o sistema de propulsão, que é um motor Volvo Penta 4 Drive, onde os hélices estão à frente, consequentemente te dando mais segurança, mais potência e economizando combustível. Eu vim agora há pouco aqui, Marco, e eu fiquei sabendo que esse barco, ele faz a onda perfeita na hora da prática do esporte. É verdade? A nossa busca é para que se faça a melhor onda possível. A gente tem a... não existe concorrência no mercado nacional e nem na América do Sul, para você ter ideia. Nós somos o único barco fabricado com essa tecnologia embarcada. Um barco importado, em comparação com esse, custa quase quatro vezes o que custa esse, sendo esse com todos esses equipamentos a bordo. Então, vai ser a onda perfeita com um custo perfeito. Um barco importado, em comparação com esse, custa quase um custo perfeito. E aí